E o cabelão dela, como tá lindo. E aí, cabelinho, tá bom. A menina não fala nada. Ninguém bota o olhado no meu cabelo, não, viu? Eu não tô bota o olhado, não, beijo. Tá, vem cá, vem cá, vem cá. Galera, vocês viram o vídeo no meu canal, o teste de resistência que Charles fez comigo, né? E André não tava na hora, André não assistiu, eu tenho certeza. Fala baixo, não, ele tá no teste. E agora nós vamos fazer com ele o teste de resistência. Tu já sabe como é, né, Samara? Sim, quem vai fazer é Samara, aliás. Com ele. Mas eu que vou fazer com ele, não ele comigo. Bora, bora lá. Segurar no cano? Segurar no cano. Será que ele vai querer fazer? Tu sabe como é, abaixa, bota a mão nas pernas, onde ele tá, lhe lava na motoca dele, ó. Tu não pode, amiga, com André, mais desse jeito. Do jeito que ele é. Do jeito que ele é. Ele chega puxando, vai, assunto. Ô, André! Ele nem responde os medicadores. André! André! Oxe, tá louco, peste? Os ovidos cheio de grudem. Eita! O cabelo dele é modelo Will Smith. Rapou o suvaco. Eita! Chega, tá branquinho, olha. Menina, ele tá rapando até o suvaco. Eita, ele deixou a cabeça rapada, foi. Menina, agora a bicicleta dele tá bem... Vai lavar meu carro também? Sim. Olha, como tá bem lavado. André, bora brincar com a brincadeira. Não, é sério, bora. É uma brincadeira saudável. É. Bora. É pra saber se tu tem resistência. Pega aqui, por favor. É um teste de resistência. É pra saber se tu tem resistência. Porque as meninas dizem, né, que tu não presta pai na água, que não sei o que, não sei o que. Que a menina que tá linda? Eu achei que todo mundo vai ficar, né? Todo mundo vai ficar, né? Todo mundo vai ficar, né? Todo mundo vai ficar. É, tá, tá. Fora os comentários que eu já ouvi dizer por aí. Ivo é a primeira, as amigas dela tudinho, Isabela, Agatha, tudo dizendo que tu só tem conversa. Ah, eu já ouvi que tu só tem conversa, só tem outro. E você conversa aqui, meu perito? Que não, assim, que tu já catou tudo que eu sei. Ah, Andréia. Ah, o que é que não sabe? Fora as nossas amigas. Leite, giz, slime, tudo dizendo que tu não tem resistência, que tu é um fraco. Então se tu provar, vai... É, vamos provar, chega. Vem cá. E eu quero isso aí. Vem cá. Ah, verdadeira, vem cá. Levante, deva me pegar. Não, não deixa eu dizer o que é, não. É assim, ó. Você vai ficar assim, pegar assim embaixo. Mostra aí, Tamara, como é que é. Assim, tu vai ficar assim, bota as mãos por baixo e eu vou te pegar e tu vai abrir as pernas na cama. E vai tentar ficar. Pra ver se tu tem resistência. É. Pra ver que outros minutos tu aguenta. É isso, a brincadeira, tu não consegue. Agora você é que eu ainda não lavas a minha mão. Vai, Andréia. Vai, por favor, por favor, chega. Bora. Eu termino de lavar, mas termino de lavar. Quem tu não tá lavar nem tu arroz? Ah, Andréia. É uma massagem especial. Quem massagem? Não toma o cachete de burro. Não tá, né? Ei, ei. Tá chegando? Ei, tu botou sua mão. Ei, gente. Eu vou te atirar com o outro bundozinho. Ei, ei. Vai, Andréia. Deixa que você é ruim. Vai. Eu já fiz. Samara já fez. Ible já fez. Todo mundo ganhou. Tu não vai fazer? É o que? Apostar? É. E é o que? Um beijo meu. Se tu conseguir passar três minutos, tá lindo. Um beijo meu. Um beijo? Um beijo bom. Eita, você vai querer um beijo meu não, velho. Ele não sabe o pé que tu bota essa boca aqui. O povo vai dar um beijo. O Paulo, quem é o homem que não queria um beijo de Samara? Um beijinho, Samarinha. Tem minha escovação de dentro? Escova. Pô, meu gente, como é branquinho, agora é os teus. É, tá bem escova aqui. Ah, menino. Eita, isso é isso. Ô, André, sério. Bora, rapidinho, vai. É rápido, porra. Vamos dar a lá, mas a minha moto. Não, André, vai. Vem pra cá, chega, chega, chega. Pra isso aqui, Andréia. Não, não te deixar em paz, tu terminar a tua moto. Vem. Bora, eu ainda vou avisar tu. Vem, amor. Tu tá cargando com a igreja? Vem cá, chega. Chega, vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Chega. Eu não vim de pé. Vem cá, vem. Pera, a curta aí pra onde ela vai ficar, hein? Chega, meu amor. Chega. Chega. Ele foi tirar até o salão. Chega, eu quero ver se eu tirar o outro. Me ensina a ele como é que fica, Samara, vai. Vem, ela fica assim. Aqui, na minha frente. Olha a cara dele, ele ficou de olho. É, porque eu sei, parceiro. Eu que vou fazer com você, porque eu vou segurar. Vai. Fica aqui perto. Aí, mas tá por aí. Tá escurado. Tá. Vai, assim. Tem que baixar, Andréia, baixar. Pegar nas... Assim? Não é todo... Assim, olha pra mim. Olha, passa, Samara. Assim, ó. E botar no assinho. É, tu... Tá f***. Acabei de tomar um banho. Acabei de tomar um banho. Tá f***. Tá f***. Ah, não vai lá, o que tem mais o que fazer. Então, faz assim. Olha, empina a bunda pra trás. Faça assim. Pega aqui e deixe de coisa. Pega a bunda. Aqui, Andréia. Aqui. Vem mais pra cá. Agora... Minha coluna do badão. Olha, tu vai abrir as pernas assim. E segurar as pernas. Vai. Vai, que eu vou te pendurar. Peraí, mas vamos lá. Não, tem que pegar nas pernas aqui, ó. Não é assim, não. Aqui nas pernas, vai. Se pendura. Peraí. Eu quero que tu me derrubir com a minha coluna, babote. Vai pagar a minha organização. Calma, né? A mulher vai me derrubar. Não, não. É porque eu fico só rindo. Que ele não derrubar. Não, não. Agora vai. Chega, chega, vai. Vai. Vai, ajuda ela. Levanta aí, não vai. É porque tem que ficar assim, ó. Vai, ajuda ela aí. Vai logo, bocão. Vai, abaixa. Tem que pegar. Abaixa demais. Tem que pegar nas pernas, né? Aí não. Aí. Embaixo, nas canelas finas. Olha, olha. Aí. Não, é embaixo, vá. Vai. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça. É. Não, é embaixo. Não me derrubar. De outro lado. Segura. Com a mão. Com a mão aqui. Com a mão. Solta ele. Solta ele. Eee. Eu aguentei mais do que você, viu? Eu peguei com o povo daqui na primeira. A pessoa não tá bem. Ih, agora vai ficar bonito, viu, André? Tu agarrado com o pau. Com o povo. Vou te falar que fazer, hein? Bora, André. Vai comigo, cara. Pra tu ver se eu não aguento mais do que tu. Eu não sei o que vai, não. Bora. Oi, menino. Sai. Menino. Vai, Samara. Olha. Essa arrepiou toda. Olha. Vem? Vou te ajudar. Vem com o tempo pra você tomar outro banho. Tem esse mundo que eu te dou. Vai, Vila. Perreia aí, Vila. Vai. Vem, tá? Não, não. Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha? Você e sua amiguinha. Vai, Bébola. Olha. Bora, muda com muda. Pra ver que a gente vai. Vai, André. Vai, vai, vai. Faz isso. Não, André. Vai botar a moral. Iveli tá tão calada. Por que que Iveli tá assim? É, pra lá. Não, não é que tá corrigido, não. Epa. Ó, brincadeira. Eu pego essa mangueira. Minha gente, agora ele tá dando grau na motinha. Eu pego essa mangueira. Aí, mãe, a boca. Vai chorar. Vai chorar. Olha, dá a filha dele. Pera a burba. Pega essa mangueira aí, amor. Olha. Olha. Agora essas meninas já tem a perreia, né, André? Menina, André tá musculoso. Olha o osso por dentro da carne. A carne por dentro do osso. Eu tenho mais canela do que você. Mais perna do que você. Olha. Tenho mais tudo, querido. Tenho mais tudo. E agora ele ficou parecendo Zé Curubu, com essa cabeça pelada. Não, mas tem cabelo aqui que é o Smith. O Smith? Por que que tu não fez a marquinha da sobrancelha? Você quer me chamar o quê? Tu depilou o Conex. Fala, pro céu. Não. Olha o meu bem. O André, ele tá calado. O que que foi que tu fez com ela, André? Que ela não quer nem brincar com tu. Olha como ela tá uma mocinha comportada ali, que eu tô até estranhando. Então, não é? Olha o cabelão dela, André, ó. Olha o cabelão, André, dela. Olha, André, pro cabelão dela, ó. Oi, André. Ô, André, por que que tu tem uma vé aqui na testa que fica mais óbvia? Essa é a bomba que faz no rabo do cara. Sua testa vai explodir. Menina, agora eu não tinha percebido que André tinha a testa tão grande, não. As orelhas. A marinha, André. Eu não acho, não. Tu não acha, não? Não. Ele ficou bonita agora. Olha. Vai botar a olhada, André. Ih, ele comprou uma vaiana nova, olha. Ih, esse vídeo tá mudado. Menino. Deplou o sovaco. É, agora depois mesmo, você também tem 10. Agora, e que 10, que tu tá com 10? Despeito. Eu não tô despeito, não. A gente tá dizendo que tá bonito. Tá. Eu não acho, não. Eu acho que ele tá... Minha gente, vejam só. Escuta aqui, ó. Não venha me criticar, não. Porque tudo isso aqui não passa de uma brincadeira. A gente gosta de apanhar o juizinho, André. André, não tem muito, né? Mas um pouquinho que tem. Ah, eu tô comendo só o velório aí. O velório? E quem? O dia que eu venho lá, venho a sair pro... Pedro estopou. Pedro estopou. Agora a bicicleta toma mais banho que ele. Mas é isso. Se inscrevam, bota o like, deixe pra atorar. Vamos que vamos. Ah, todo dedo no André. Ele pensou... Esse menino vive assustado. Só pode. Vamos embora, vamos embora. Tchau, André. Tchau. Tchau.